Meu quintal, minhas frutas, frutas saudáveis, são mangas, sem agrotóxico, frutas saudáveis, onde você pode comer tranquilamente, fazer sucos, saladas, não é? Não tem risco de contaminação, porque sou eu que cuido, fui eu que plantei, e sou eu que cuido. Olha aqui como elas estão. Olha, gente, que maravilha, né? Manga excelente, fica em vitaminas, fibras, minerais, não é? É um alimento bacana para você comer pela manhã, à tarde, excelente fruto. E quando é orgânico, melhor ainda. Então, essa aqui é a nossa vida, meu quintalzinho, tá? Minha mangueira, olha. Tem diversas mangueiras aqui. Essa aqui é a manga rosa. Minha manga rosa. Eu tenho outras mangueiras, depois eu faço um vídeo para vocês, mostrando outros tipos de frutas que eu tenho aqui, tá? Olha como elas estão, como elas estão. Ó. Prontinha. Para amadurecer e ser digerido, né? É um suco delicioso, refrescante. Rica em vitaminas e minerais. Com a vantagem que é orgânico, né? Ó, são as frutas do meu quintal. Como eu falei, vocês fariam um vídeo com flores, frutas, plantas, de modo geral, né? Meu canal é para isso, mostrar o que eu tenho aqui no meu quintal. As minhas frutas. Aqui os pássaros fazem a festa. Gente, olha que maravilha. Tá prontinha já para ser consumida. Não é? Já estamos, assim, no ponto de maturação. Daqui uns dias, já tem bastante caindo, assim, ó, pelo chão. Mas eu não aproveito no chão, não. Eu gosto de tirar em cima, ó. Tá? Ó. Olha que cai algumas, os passarinhos derrubam, né? Aí já vem meio estragadinhas. Eu não faço uso dessas. Os passarinhos que fazem a festa. Eu faço uso dessas aqui, ó. Quando essas aqui estão baixinhas, aqui eu estou pegando. Elas estão no ponto de fazer suco e eu vou retirá-las. Não deixe ficar muito maduras, não. Para não estragar, né? Porque os pássaros fazem a festa, eles têm direito, né? Eles vêm aqui nessas árvores, eu não. Não dei todo deles. Olha, gente, maravilha. Aquele interior é um quintal, desculpa o barulho aí de carros. Porque eu moro na cidade. Só que eu tenho esse espaço aqui, onde eu cultivo minhas frutas. Cultivo mangas, mamão, laranja, laranja lima. Meu cultivo é bom aqui, sabe? Então, aqui eu já não compro frutas, né? Assim, com agrotóxicos, com veneno. Já uso assim, in natura. Frutas que o quintal, meu quintal me oferece. Muito bom, gente. Tem essa vida assim, sabe? Se vocês puderem um dia passar um período assim num ambiente desse. É muito gostoso. É muito bom. É muito bom. Aqui, a gente tem uma vida tranquila, né? Faltam muitos recursos. Médicos, né? Essas especialidades a gente não tem aqui. Porque o interior não tem muito essa opção. Mas nós temos uma vida tranquila em relação a ar puro. Olha o céu como tá lindo. A natureza é cantadora, né, gente? Eu sou apaixonada, viu? Eu sou apaixonada pela natureza. Tem uma paixão. Olha só como tá lindo. Tem uma paixão muito grande por isso aqui. Ah, no meu cantinho, viu? Já morei em capital, mas preferi ir pro interior pra ter essa vida assim, ó. Aproveitar um pouco, né? É uma vida mais saudável. Ouvindo o canto dos pássaros. Eu vou parar de falar pra vocês ouvirem, viu? Vocês vão ficar aqui apreciando o canto dos pássaros comigo, tá bom? Vamos? Vou convidar vocês a ficarem aqui comigo ouvindo o canto dos pássaros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pena que na cidade o som da natureza mistura com os sons do carro, mesmo morando num lugar afastado como o meu, que tem esse quintal enorme, não deixa de ter barulho de carro, né? O sol tá lindo, ó. Eu sou a admiradora do sol. O sol tá lindo, ó. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.